olá galera do canal do caminhos do tiago sejam bem vindos hoje vamos estar falando sobre as ciclovias em portugal o transporte público e assuntos afins desde já deixe o seu comentário compartilhe esse vídeo e vamos lá vamos lá e se não for inscrito no canal se inscreva bom galera aqui é a famosa almirante reis ela interliga se você seguir caminho contrário você vai chegar próximo ao aeroporto e seguindo reto aqui você vai para o cais de soldré terreiro do paço rocío e tudo mais e essa aqui é a ciclovia é a mais famosa também né ela porta é a região central de lisboa toda e é aqui é o a região de arroios é penha de frança a que ao lado aqui ó como vocês vão estão vendo o prédio aqui antigamente era um era um hospital e hoje já está desativado aqui é a famosa praça do chile praça você não vê praça mas é uma praça e é uma rotunda né como aqui é conhecido em portugal a rotunda e aqui tem um metro de arroios o método da linha vermelha e agora não não tem certeza e vamos lá bom vou contar pra vocês como foi minha chegada aqui em portugal eu cheguei aqui em dois mil e dezenove e consegui minha documentação em 2020 é a minha autorização de residencia e foi ter rápido foi até rápido é se comparado com outras pessoas somente a documentação da carta de condução que não 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 consegui não consegui transferir minha carta de carta de condição do brasil para cá aqui ó lado a um restaurante famosíssimo a portugal em portugal e aqui era cervejaria também de portugália mas como vocês podem ver tá está abandonado como diversos edifícios famosos aqui de renome está abandonado e pronto é e aqui há muitos muitos prédios abandonados nós estamos chegando na primavera né ainda ainda não floriu as as árvores não estão ainda porque ainda não chegou o período que chove um pouco então está aguardando a chuva a primeira chuva que tiveram para as plantas florez hoje está em torno de 16 grãos venta muito e aqui realmente em lisboa se venta muito esse esse de ontem o vento chegava a 37 km por hora é muito muito difícil de se locomover pela cidade muito vento vamos passar por aqui outro prédio esse está sendo revitalizado construindo um outro dentro do antigo é incrível né e como vocês podem ver que tenta muito mesmo hein olha só e aí e aqui ao lado aqui ó é um albergue onde as pessoas vem almoçar vem vem descansar tomar o seu banho todo o seu banho todo o seu banho todas as noites tem refeições durante o almoço até o almoço e a janta e o pronto saiam para rua vamos passar aqui a linha do trem do bondinho do eletro como se diz né epa estamos chegando ao rocio e aqui ó estação do metro do intendente o metro funciona das das seis e meia a uma da manhã então horário da manhã é um pouco abre um pouco tarde e quem vai trabalhar mais cedo tem seu tem que preocupar como chegar até o seu trabalho é um ônibus micro ônibus onde que anda pela pelas ruas mais estreitas e esse aqui é a manutenção da linha dos elétricos elétricos quando você enxerga esse esse cabo acima é o fio que interliga os pontinhos né vamos ver se a gente vai ter a sorte de de encontrá-lo no caminho ah esse aqui é o tuk tuk vamos ver vamos ver esse daqui é um turístico é um ônibus turístico micro ônibus lá vem o caixa forte ó o tuk tuk epa vamos parar aqui aqui na ciclovia aqui na ciclovia já tem a ser compartilhada com os bombeiros com a polícia porque foi o meio de implementar essa ciclovia porque não quando os bombeiros e a polícia não passam por aqui não tem como não tem como eles transitarem tem que ocupar um pedaço da faixa da da ciclovia aqui é uma estação da bike de bicicleta eu vou mostrar pra vocês como que como que trava a bicicleta a bicicleta gira que é um é um sistema de circulação de bikes de aluguel você paga mensal diário ou semanal o mensal é 25 né o diário é 2 euros aí é o bonde eletro esse é o eletro que circula o famoso de Portugal muito famoso agora vamos pegar essa parte da ciclovia aqui aqui já é Martin Muniz aqui é o famoso por ter pessoas da Ásia tem muitos paquistaneses indianos toda a nacionalidade asiáticos e aqui é o ponto de partida dos eletros aqui se concentram aqui onde parte para fazer o seu rolê pela cidade e ali é o ponto é exato que é o ponto da espera do esse é o mais famoso que é o 28 carro 28 aí como você pode perceber também esse trecho de ciclovia tem uma parte que não tem não tá ligado interligado e esse trecho que é foi revitalizado ele era bem bem castigado mesmo né e ali na frente já é o final dele e aqui é a praça da figueira como você pode ver não tem não tem uma figueira nenhuma mas aqui é nosso retorno vamos retornar vamos retornar a gente vai chegar ao ponto aqui pra e recolha da piscina e aí que a gente vai chegar o ponto aqui pra e recolha da piscina bicicleta como eu peguei uma bicicleta manual não há problema e essa aqui tá vendo que tá vermelha ele tá carregando tá carregando então a gente não tem problema de colocar ela para carregar e vai tá online então aqui vocês podem ver vou travar ela e olha travei o certifico de travar e não foi você vai não tá aí não tá indo vamos entrar aí o tente outra se certifique-se que ela travou e olha barulho travou certifica que tá travada porque as vezes ela e ela não trava e você pode ser cobrado de não ter encaixado ela direito né vai continuar cobrando ok é isso aí pessoal foi e aí e aí